Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um vlogzinho respondendo as perguntas de vocês exatamente. Pra quem não sabe, nesse exato momento eu estou de férias, espero eu aqui descansando, lendo um gibizinho. E pra não deixarmos o canal parado, eu preparei aqui alguns vídeos que são pauta fria, né, esses vídeos em que nós podemos publicar a qualquer momento. Então, eu tô engatilhando alguns desses vídeos pra vocês poderem assistir durante as semaninhas que eu estou, na verdade, durante a semaninha que eu estou de férias, beleza? Então, vamos lá, eu pedi pra vocês me mandarem perguntas no Instagram, nós vamos trocar uma ideia completamente aleatória sobre o que vocês me mandaram por lá. Eu selecionei algumas perguntas aqui, vamos ver o que a gente encontra. Devo avisar, entretanto, que esse vídeo é um patrocínio da Playground, uma das lojas que patrocina o nosso canal. Tá aqui na descrição do vídeo o site deles, playgroundgames.com.br Lá você encontra produtos de Magic, acessórios, cartas avulsas, produtos selados, board games, muita coisa da hora. Com o cupom MOTIVO5 ganha 5% de desconto e na caixa de comentários você pode pedir um terreno básico assinado e você ganha um terreninho básico assinado por mim. Caso você goste do canal, pode ser uma lembrancinha bem da hora. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntinhas de hoje. Primeira pergunta é, André, o que você acha sobre comprar Booster Box na pré-venda com o intuito de lucrar? Eu acho uma péssima ideia, certo? O EV, o Expected Value médio de uma caixa de Magic, normalmente é inferior ao valor que você paga na caixa, certo? Eventualmente essa caixa vai se pagar, mas é um bilhete de loteria. Você pode ali comprar uma caixa, abrir uma mítica super animal da coleção ali, foil, e pagar sua caixa. Ou você pode abrir míticas medianas, raras, que não são tão boas, e a sua caixa vai ter um prejuízo. Se abrir caixas fosse uma garantia de lucro, as lojas não venderiam caixas fechadas. Abririam todas as caixas e venderiam todas as cartas avulsas, porque o EV é maior que o preço da box, né? Então, não faz sentido. Fazer isso em pré-venda me parece ainda mais arriscado, porque você não tem informação sobre as cartas que vão sair na coleção. Então, muita gente faz isso. Acredito que se você faça isso em escalas astronômicas, né? Por exemplo, o próprio Rudy do Alpha Investments fez ou faz isso há muito tempo. Talvez até faça sentido, porque você consegue vender em playset, especular um pouco no crescimento do valor futuro da caixa, né? Então, quem sabe você compra as cartas e aí guarda elas com o passar do tempo, uma dessas cartas dispara e ela acaba suprindo um pouco o prejuízo financeiro que você teve com as outras cartas. Mas isso aí é em escala gigantesca, assim, e eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas você aí quer comprar quatro caixas e deixar em casa para especular, ou quem sabe, vou comprar na pré-venda, depois vou abrir e vou vender. Não, cara. Simplesmente não. Se você fosse começar a jogar Magic Físico hoje, qual formato você investiria? Muito boa essa pergunta. Eu acho que isso depende muito dos formatos que são jogados próximos a mim, certo? O jogador de Magic, ele normalmente vai para onde os amigos dele já estão. Então, você muito provavelmente não vai começar a jogar Modern se ninguém da sua cidade joga Modern, se não há um circuito, um cenário de Modern desenvolvido próximo de você. Quando eu comecei a jogar, o Modern foi um dos primeiros formatos que eu cheguei, porque tinha um grupo de jogadores razoavelmente grande na minha cidade, que jogava toda semana no Campeonato Modern. As pessoas que me ensinaram a jogar Magic, me ensinaram usando decks Modern. Então, eu caí no formato muito pouco tempo depois que eu comecei. Eu entrei no jogo, comprei um deck desses pré-construídos, assim. Na época eram os Intro Packs, e aí eu fui montando meus decks, né? Sem seguir muitas regras de cartas e tal. Mas no momento em que eu tive que decidir, vamos para um formato, eu fui para os dois formatos que os meus amigos já jogavam na época, que era o Modern e o Pauper, beleza? Com o passar do tempo, isso foi mudando, porque os meus amigos foram mudando, e os formatos que nós jogávamos foram mudando também. Hoje, por exemplo, no Magic físico, eu, André, jogo Pauper e Commander. Se eu fosse começar a jogar Magic hoje, na cidade que eu moro, com os amigos que eu tenho, provavelmente eu acabaria caindo nesses mesmos formatos, porque são os formatos que os meus amigos próximos jogam. Mas, enfim, se eu fosse começar, eu diria que o Pauper e o Commander são os melhores formatos para mim. Para você, às vezes, não é. Eu gosto do Commander pela parte casual, do mesão e etc., para você aprender bastante sobre o formato. Eu gosto do Pauper porque ele é um formato muito barato, bem acessível, e me permite ter uma Pool. É uma coisa que eu não consigo em outros formatos hoje, por exemplo. Vamos lá, vamos ter uma Pool Modern. Eu precisaria desbancar muito dinheiro para ter uma Pool Modern. A Pool é uma coleção de cartas que te permite montar uma variedade muito grande de decks. Hoje, eu consigo montar 95% dos decks tier 1, 2 ou 3 do Pauper, porque as cartas, no geral, são muito baratas. Eu fui conseguindo elas com o passar do tempo. Então, eu consegui construir essa coleção. Então, respondendo de forma sucinta a sua pergunta, eu hoje no Magic físico, Pauper e Commander. E Draft, que é muito bom. Uma outra pergunta que encaixa muito bem, é uma ótima sequência para a pergunta anterior, é Começando a jogar Magic hoje, quais produtos selados você compraria? Essa é uma pergunta muito boa. Ela rende vídeos só para ela. Eu diria que os produtos do Commander, de Commander, são muito bons. O Wizards acerta muito fazendo Commanders pré-construídos, porque eles são produtos com ótimo custo-benefício. Então, eu com certeza compraria um Commander pré-construído. E, como nós não temos nenhum produto selado para o Pauper, provavelmente eu compraria cartas avulsas para montar os meus decks, que é a única alternativa que você tem hoje em dia, para ser bem honesto, para você montar uma coleção Pauper. Mas, se você está começando a jogar agora, eu acho que você pode comprar algum produto selado, que mesmo que não tenha um EV alto, o Expected Value que eu falei antes, ele vai te dar uma experiência de Magic muito boa. Por exemplo, um Bundle é um produto que eu acho que é bem legal. Ele é bem mais acessível que uma Booster Box, ele vai te dar uma caixa legal para você poder guardar os seus produtos. Então, por exemplo, você consegue guardar os seus produtos aqui numa caixinha, da hora, certo? Você coloca as suas cartas aqui no meio, é bom para organizar. Ele tem um dadinho também, você tem aqui toda a experiência de abrir Boosters, porque vem 10 Boosters dentro. Então, eu acho que o Bundle é um produto bacana. Você não vai comprar ele para ter lucro, você vai comprar ele porque você acha o produto legal, certo? Então, provavelmente eu compraria um deck pré-construído de Commander e um Bundle, quem sabe, para abrir alguma carta e melhorar o meu deck. Mas é sempre bom lembrar que se você quer montar um bom deck no Magic, independente do formato, você vai comprar as cartas avulsas, sempre. Ah, um asterisco importante aqui. Caso haja um cenário competitivo ou um cenário legal de Standard na sua cidade, provavelmente eu compraria um Challenger Deck atual, né? No momento em que ele fosse do Standard de fato, para começar no formato, porque é um dos melhores produtos já feitos de todos os tempos. Sem brincadeira. Mudando completamente de assunto, perguntaram qual seria o meu superpoder. Eu não sei se eu já falei disso em algum vídeo ou não, mas com certeza o meu superpoder, se eu pudesse escolher um, claro, seria controlar o tempo. É simplesmente o poder mais apelão de todos, mano. Você pode congelar o tempo, avançar, voltar no tempo. É simplesmente insano. O tempo é o único recurso que nós não temos como comprar. A gente pode usar o dinheiro para otimizar o nosso tempo, para pagar pessoas, para fazer coisas que nós não queremos fazer. Mas o tempo é o nosso recurso, na minha opinião, o mais precioso. Poder controlar ele é simplesmente uma ideia surreal. Eu adoraria poder controlar o tempo. Seria incrível. Me perguntaram quais são as minhas duas bebidas alcoólicas favoritas. Eu pensei bastante sobre esse aqui, porque eu gosto de beber com os meus amigos, casualmente e tal, mas eu não sei se eu tenho uma bebida alcoólica favorita. Eu vou citar duas que eu gosto muito e que, quando são bem feitas, ficam sensacionais. A primeira delas é pinacolada, eu acho incrível. E chope de vinho, é uma coisa que eu descobri há um tempo atrás e é muito legal também. Mas eu gosto de uma cervejinha também, gosto de uma caipirinha, por exemplo, não tem problema. Mas pinacolada e chope de vinho, show de bola. O gin tônica também, o meu gin é muito bom, mas essas duas aí provavelmente são as melhores. Não beba se você tiver menos de 18 anos. É possível viver somente de Magic? Sim, quer dizer, não. Você precisa comer, tomar água, tomar banho, você precisa fazer as suas coisas, mas é possível viver, ganhar dinheiro só de Magic? Sim, é possível. É possível você trazer o seu sustento através do Magic, produzindo conteúdo, jogando competitivamente, trabalhando como lojista, como dealer, como, enfim, criador, dono de uma plataforma que organiza torneios, que oferece algum serviço para a comunidade? É muito possível sim. Não é fácil, mas é possível. Afinal de contas, é uma profissão, não vai ser fácil. Você vai ter que construir o seu negócio do zero, criar o seu nome na comunidade, etc. Mas é fácil sim. É fácil não, é possível. Gosta mais de morar no interior ou na cidade grande? Essa pergunta é bem simples, mas a resposta, pelo menos para mim, é um pouquinho complicada. Por quê? Porque quando eu penso em cidade grande, eu consigo enxergar alguns pontos positivos e negativos de morar em uma cidade grande. Por exemplo, eu moro em Florianópolis hoje. Florianópolis não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro, mas é a capital de Santa Catarina, então é uma cidade razoavelmente grande. Tem vários benefícios. Tem um aeroporto aqui, tem eventos, tem shows, opções de lugares para ir, muitos restaurantes, coisas legais. Aqui em Floripa, em específico, tem várias praias, trilhas, etc. E coisa para fazer. Show. Mas tem muitos malefícios também. Tem trânsito, a correria, muita coisa da cidade grande que me incomoda. Então, tem essa questão. Eu gosto de lugares calmos, eu gosto de lugares tranquilos, não gosto de barulho, não gosto de avenidas muito movimentadas. Então, quando eu penso em um lugar para ter paz, eu penso em um lugar mais do interior, uma cidade que seja um pouco mais afastada dos grandes centros urbanos. Porém, eu sei que isso normalmente está atrelado com você perder vários desses benefícios. Então, ficaria muito mais complicado pegar um voo para algum lugar, ali, às vezes, tem algum serviço de internet que não chega, algumas oportunidades que não chegariam ali. Então, para mim, o mix perfeito seria uma cidade que fosse calma, tranquila, um pouco mais rural, mas que fosse próxima de alguma cidade grande. Então, tipo assim, uma cidade que a uns 20 minutinhos, 30 minutinhos de carro, você chega na cidade grande. Então, esse seria o sweet spot para mim. Eu não sei exatamente como eu faria para resolver isso, mas eu acho que seria mais ou menos esse o esquema. E para fechar, essa pergunta é boa. Streamar Magic te fez perder o tesão de jogar fora das lives? É uma ótima pergunta. Não, não me fez perder o tesão de jogar fora das lives. Magic é o meu jogo favorito. Eu me divirto sempre que eu jogo. Acontece que, por eu jogar Magic horas e horas e horas, todos os dias, sem exceção, pelo menos de segunda a sexta, eu jogo pelo menos 4 ou 5 horas de Magic todas as tardes. Por eu fazer isso todo dia, quando eu estou no meu tempo livre e eu vou buscar um hobby, normalmente, não é sempre, normalmente eu opto numa coisa que não é Magic. E não porque eu estou enjoado, mas é porque eu já joguei bastante. Então, eu vou fazer uma outra coisa, porque nem só de Magic a gente vive. Então, terminei meu trabalho aqui do dia, tenho alguma coisa para fazer. Às vezes vai ser fazer alguma coisa relacionada à Magic, porque eu gosto muito. Às vezes vai ser ler um gibi, ou ver um filme, ou tocar violão, ou fazer qualquer coisa que não esteja ligada ao jogo. Mas não porque eu tenho medo de me saturar, ou porque eu estou enjoando do jogo. Não. É porque, simplesmente, cara, independente do quanto você goste de um jogo, depois de você jogar ele por muito tempo, você vai querer fazer uma coisa diferente, pelo menos para você dar uma variada. E também, para você sentir um pouco de falta. Por exemplo, eu vou tirar, né? Nesse momento, eu estou, como eu disse, tirando férias, descansando, e eu não vou levar nada de Magic meu para lá. Primeiro, porque eu vou ficar com meus pais, né? Os pais não sabem jogar Magic, mas, enfim. O meu irmão vai estar lá também, meu irmão sabe, eu não vou levar Magic para jogar com ele. Por quê? Porque eu quero sentir um pouquinho de saudade, sabe? Como eu tenho contato com o jogo todos os dias, independente do quanto eu ame ele, eu não sinto saudade dele, porque eu estou sempre em contato com ele. Então, quando eu tiro férias, são ali 7, 10 dias que eu vou ficar afastado do jogo, e quando eu volto, eu volto com muita vontade de jogar, cara. Então, eu estou sempre com mais criatividade na hora de criar decks, sempre com mais vontade de jogar, entrar em eventos, etc. Então, essa seria a resposta. Não me tira o tesão jogar em live, muito pelo contrário, jogar com gente assistindo, jogar com amigos é uma coisa que eu gosto bastante, mas, quando... Por jogar muito em live, eu acabo optando por fazer outras coisas no meu tempo livre, certo? Isso aí. Bom, meus amigos, essas foram as perguntinhas do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Eu espero que a iluminação não tenha ficado muito estranha com essa camiseta amarela, porque algo me diz que ela vai ficar super bizarra, mas, tudo bem, não tem problema. Vocês não estão aqui pela estética, vocês estão aqui pelo papo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do papo. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu espero que você esteja aproveitando esse finalzinho de ano, barra início de 2021. Então, tamo juntas. Um grande abraço e... Falou! Falou!